Internet, hoje uma ferramenta de trabalho essencial para muitos e muitas pessoas às vezes, por falta de orientação, acabam sendo vítimas de golpes. Nós vamos conversar novamente com o Dr. Renato Mora, que vai explicar para a gente se você, por um acaso, passou por uma situação desse tipo ou às vezes desconfiou que poderia ser um golpe, o que é que a pessoa deve fazer, como que ela deve se comportar e a quem procurar. Primeiro que a pessoa tem que sempre desconfiar daquela situação que coloca muita vantagem ou situações que a pessoa percebe que ela não tem nada a ver. Por exemplo, aparece um boleto de um banco para a pessoa pagar, dizendo que ela fez uma compra. Isso é comum vir até via e-mail, até para as empresas. Isso é comum, esse golpe e as empresas caírem. Também pelo WhatsApp, quando a pessoa recebe alguma mensagem, dizendo que recebeu algum prêmio ou recebeu alguma vantagem, ou até mesmo que a pessoa está interessada nela sexualmente, amorosamente, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes é golpe. Tem também aquele golpe com relação que sempre vem dos presídios, que a pessoa liga para o cidadão, dizendo que está com o carro quebrado, que é um parente, que precisa de ajuda, ou que foi sequestrado, que um parente foi sequestrado. Esses são os golpes mais corriqueiros que a gente verifica. E também tem os golpes no Facebook, com perfis fãs, perfis fakes, que começam a se relacionar com a pessoa. Muitas vezes quem cai nesses golpes são mulheres, a pessoa começa a se relacionar via Facebook com a outra pessoa, e aí depois ele começa ou exigir e pedir dinheiro, ou começar a fazer a extorsão, dizendo que tem fotos da pessoa nua, que tem alguma coisa que comprometa a pessoa, e aí ela começa a exigir dinheiro. Nesses casos, existe o caso do crime de estelionato, e também existe, pode ocorrer o caso do crime de extorsão. Nessas situações, o que nós orientamos? Que a pessoa faça o print, faça o download de toda a conversa, guarde essa conversa, guarde essas mensagens, e registre a ocorrência policial, e bloqueie depois esse cidadão que está entrando em contato, tanto via WhatsApp, Facebook ou até por telefone. Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque hoje é muito comum esses golpes via redes sociais, telefone e também via internet. O que as pessoas podem fazer, e muitas delas já fizeram. Se tiver alguma dúvida com relação a mensagem que recebeu, ao e-mail que recebeu, ligue para a polícia, ligue o 90, ligue no 147, ligue na delegacia, ligue para um amigo policial, para pedir orientação. Não faça nada antes de conversar ou contactar com uma outra pessoa. Principalmente, se alguém tiver um amigo policial, algum policial, que aí o policial vai ter o tirocínio, vai estar com a cabeça mais tranquila, e vai poder orientar a pessoa para que ela não caia no golpe. Para verificar se realmente aquela mensagem é verdadeira ou falsa, se é um golpe. Então tenha calma, não se desespere, não faça o que essa pessoa está pedindo de imediato. Respire, vamos dizer assim, respire, conte até 10 e ligue, ligue 1-9-7, ligue 1-4-7, ligue 1-9-0, para que possa ser orientado e não cair no golpe.